Boa tarde, boa tarde, estou aqui com essa pista maravilhosa, nós temos aqui o último rebote, os últimos rebotes, encerrando a safra 2021-2022, 16 de janeiro de 2022, graças a Deus, estou aqui para a vitória, fazer uma etapa concluída, a usina Vale Verde, Unidade Bahia Famosa, Rio Grande do Norte, Brasil, um abraço a todos, que tenhamos mais um ano de vitória, graças a Deus, em nome de Jesus.